Olá pessoal, esse é o programa Experiências de Vida, um canal sobre cultura, conhecimento e experiências de vida. Temos aqui conosco hoje Cristian Borleon, ele é especialista em conforto ambiental e construções sustentáveis. Ele vai nos elucidar um pouco sobre o tema da arquitetura sustentável e conforto ambiental. A gente falou muito do sol, aproveitamento do sol, mas pode ser que em tais áreas ou regiões seria o contrário. Você teria que bloquear essa insolação. A gente usou como exemplo Curitiba, que seria um fator positivo, aproveitar o sol. Mas se você estivesse em uma região muito quente, em um deserto, ou no norte do Brasil, que é mais quente, ou sei lá, uma região qualquer, seria o contrário. Você teria uma preocupação de não deixar esse sol entrar tanto. Com certeza. Entre mais perto nós chegamos do Equador, mais forte é nossa reação solar. Você reparou muita diferença quando você veio para o Brasil, em relação à arquitetura do Chile com o Brasil? Questões de formas construtivas? Eu acho que em relação a algumas cidades, sim, um pouco a pouca preparação dos espaços para o frio, a falta de preparação dos espaços para o calor. Acaba marcando, por exemplo, tanto aqui, Rio de Janeiro, o norte do Brasil que conheço. Muitas vezes, você vai no Chile, claro, as casas estão preparadas, tem isolamento térmico, muitas delas tem já aquecimento, tanto a água como a gás, todo centralizado. Então, parte de uma cultura que você tem pelo frio, uma cultura pelo calor. Então, se desenvolveram soluções para isso. Que é uma história da arquitetura do imigrante, a história do imigrante vindo a povoar nossos países. Aí surge uma primeira intervenção sobre a arquitetura que eles tiveram que fazer. Por exemplo, eles vêm de climas frios, ou eles vêm de climas quentes. Eles, para adequar e eles ficaram no conforto dentro dos países, tiveram que adequar a arquitetura. Então, essa foi a primeira adequação com relação ao clima da arquitetura europeia. Então, todos eles tiveram que fazer essa adaptação para poder estar no conforto. Só que, durante esses anos, modernismo, até um pouco mais agora, a gente foi um pouco esquecendo sobre essas tradições de estudo, de arquitetura, de posicionar. Você coloca isso como contexto geral? Como contexto geral. Então, você ficou dependente um pouco, tanto da iluminação artificial, do ar-condicionado, que um pouco acaba... Tá, não consegui iluminação natural em tal espaço. Não tem importância, vou colocar iluminação artificial. Não é isso. O ar-condicionado. O ar-condicionado, porque eu não consegui ventilar. E você tocou num ponto importante que está relacionado com a sustentabilidade e a eficiência energética. Exatamente. Então, dá um exemplo. Explique melhor isso para todos poderem entender melhor. A diferença entre sustentabilidade, uma arquitetura sustentável, e uma eficiência energética na arquitetura. Qual a diferença entre sustentabilidade e eficiência energética? Não são parecidos, mas não são iguais. Na verdade, a sustentabilidade requer uma série de conhecimentos. Como viram falando, ela tenta estudar, tenta que essa construção que nós estamos pensando e geram menos impactos possíveis dentro do terreno, dentro do local onde se está implantando. Então, tem que fazer um estudo do prédio do lugar, do entorno, as características climáticas do lugar, a parte térmica, a escolha dos materiais, para evitar futuras manutenções e tal. Isso você diz em relação à sustentabilidade? A sustentabilidade. Você tem que aproveitar os recursos naturais, por exemplo, a luz natural, o sol para gerar energia, a água da chuva pode ser reaproveitada. Então, tem uma série de coisas que você pode aproveitar para fazer a sua casa mais eficiente. Mas tem a outra parte de que essa casa tem que trazer conforto. E o conforto é sempre você estar nessa temperatura, que já falávamos, entre 18 e 25 graus, para você estar realmente bem dentro desse espaço. Agora, a eficiência energética, muitas vezes, ela pode estar ligada à sustentabilidade, e está ligada à sustentabilidade, só que não tem a ver diretamente com o uso de um material sustentável. Ela tem mais a ver com a economia. É com a economia e a racionalização da energia. Você tem um edifício em Curitiba, e esse edifício, ele tem ar-condicionado. E é um ar-condicionado que gera uma performance de energia boa. Ou seja, ele tem uma classificação A-energética e tal. Só que ele está sendo eficiente energeticamente. Só que, se você se perguntar, antes de você colocar o ar-condicionado, será que era necessário realmente ter ar-condicionado? Será que com a arquitetura eu não resolvia isso passivamente, sem o ar-condicionado? Então, essas são as ferramentas que você tem como especialista para direcionar uma construção sustentável. Pelo que eu entendi, uma arquitetura que é sustentável, ela pensa na eficiência energética também. Pensa. Mas uma arquitetura que tem uma eficiência energética nem sempre é sustentável. Exato. Elas andam juntos. Andam juntos. Mas não sempre estão juntos. Exatamente. Entendi. E eu quero citar uma pessoa que foi muito importante na história da arquitetura. Espero que vocês conheçam. E quem não conheceu, espero que pesquisem a vida dele. O nome dele era Frank Lloyd Wright. Foi um americano muito famoso na arquitetura. Contribuiu em muitas coisas para a arquitetura. Foi inovador em muitas áreas. Mas tem algo que ele dizia que eu acho interessante. Que ele fala o seguinte. A arquitetura orgânica nasceu com a convicção de que o homem poderia interagir com o meio ambiente. De alguma forma, tornando o ambiente um verdadeiro organismo vivo. Então eu pergunto a você. Já que ele trabalhou muito na área da arquitetura orgânica. Não só trabalhou muito nessa questão sustentável e orgânica. Como ele também cunhou um termo da arquitetura orgânica. Para os arquitetos que estão assistindo. Já ouviram falar na arquitetura orgânica. Hoje é tão normal falar disso. Mas ele, segundo a história, diz que foi o primeiro a usar isso há mais ou menos 100 anos atrás. A primeira pessoa a dizer o termo. A palavra arquitetura orgânica. Então eu te pergunto. Arquitetura orgânica. Esse conceito de arquitetura sustentável. Que ele trabalhou muito já. Você pode até explicar um pouco mais sobre ele. Isso é um conceito moderno que veio do modernismo a partir de Frank Lloyd Wright? Ou não tem nada a ver? Olha. Sim e não. Podemos falar que é um conceito moderno. Mas tanto no mesmo tempo que Frank Lloyd Wright trazia essas ideias de arquitetura orgânica nos Estados Unidos. Na Europa, Álvaro Alto também trabalhava na mesma linha de pensamento. Em que época era? Em 1900. Também perto dessa geração. Muito perto da mesma geração. Então, claro, é um conceito moderno. Só que esse conceito moderno de fazer que essa arquitetura chegue mais perto da natureza, que transgrida menos natureza, que utiliza melhor os recursos, não vem do modernismo. A gente pode estudar um pouco a arquitetura vernacular para entender melhor como as culturas antigas já utilizavam muitas dessas técnicas no passado. A arquitetura vernacular está ligada a essa arquitetura originária, a arquitetura das nossas primeiras construções. Ela busca da sua natureza, do seu habitat natural, elementos para a sua arquitetura também, né? Sim. Na verdade, seria realmente aproveitar 100% dos recursos que você tem na natureza. Por exemplo, na Babilônia Antiga, se construía muito com adobe. Adobe era construções praticamente da terra, da argila. E é o que tinha de abundância. Eles não tinham árvores em abundância. Então, não usavam arquitetura de madeira. Isso poderia se dizer que é uma arquitetura vernacular. É uma arquitetura vernacular. Nasce da necessidade. E muitas vezes muito sustentável, porque nós temos construções de terra em pé até agora. Você pode dar algum exemplo de arquitetura vernacular? Aqui no Brasil? Olha, no Mato Grosso, nós temos a tribo Xingu, do Alto Xingu. Eles faziam uma soca bastante interessante, né? Umas construções de madeira com uma trança de espécie de palha. Que traziam uma grande inerciação, um material muito isolante, né? Que não ganha calor, num clima quente e seco. Eles construíam com um pé direito de quase 10 metros de altura. Sabendo que o calor, né? O calor, o ar quente, fica mais leve. Então, é uma construção que tem um telhado ventilado, né? Tem esses materiais que não ganham calor e que otorgam muito sombreamento. Então, existia um conhecimento tanto do material como da forma que eles tinham que construir para evitar reter o calor dentro da construção. A forma da oca, ela tem uma função, então? Não é estética? Tem, não é estética. Esse calor, o calor é mais leve do que o frio. O ar frio vai vir por baixo. Quando você tem ar quente, o ar quente é bom você eliminar naturalmente. Simplesmente mantendo uma ventilação contínua na parte superior da cobertura. Deu um exemplo de alguma arquitetura em um lugar de gelado, de gelo, tipo na Antártica? Temos no Ártico, né? Mas os polos, né? O iglu seria um excelente exemplo da arquitetura vernacular, né? O iglu, você tem temperaturas, né? Como você pode ver, o iglu é uma forma, como se fosse uma bôvoda, né? Essa bôvoda é uma câmara, né? Que as pessoas ficam dentro, entram por uma espécie de um túnel que protege através das câmaras. Mas o mais importante do iglu, dele trazer conforto às pessoas, porque as pessoas que estão dentro do iglu estão a 20 graus dentro. Quando fora, está a menos 40 graus. Ou seja, é uma variação absurda. Mas como é possível usar a mesma matéria-prima do gelo, que já é gelado, para você ter um conforto? É que o interessante do gelo, que ele fica na mesma temperatura. Que é o quebre do gelo acontece, a formação da água para o gelo acontece entre 0 e menos 5 graus, né? Então o gelo em si sempre vai manter essa temperatura. Então o gelo no iglu já é o isolante térmico, que vai separar desses menos 40. Então a parte interna do iglu é, claro, é recoberto por pêles, mas tem um lampião, um espaço reducido, que você controla a ventilação e tudo. Se fosse um clima muito seco, árido, na África, por exemplo. Olha, muito no deserto se utiliza a taipa, né? A taipa mão, que seria como é Mali, né? De Gênes. Construções que você tem a mesquita de Gênes, né? Tem essa mesquita, deve ser construída perto do século XIII, por aí, né? Mais ou menos. Estamos falando de 1200 e alguma coisa. Exatamente. É muito tempo. Só que foi construído isso e como pode durar tanto tempo. Exatamente. E com uma térmica muito boa, né? Com que matéria-prima? A matéria-prima é argila. É argila. É uma argila que você vai deixando dentro de espécies de encofrados, né? E você vai aprisionando ela. Então, joga a terra e vai... Isso é uma taipapilão, né? Como falando aqui no Brasil. Isso foi utilizado no Brasil também, né? Foi. E Minas deve ter isso em ouro preto? Ouro preto. Vocês utilizaram muito isso, né? Toda a parte de Minas Gerais tem uma parte de construção de terra também. Sá que tem tudo é colonial. Acredito que no norte do Brasil. Tem também taipapilão e taipamão, né? Que seriam dois tipos de técnicas primitivas. Que já veio de muito tempo. Não são técnicas... A origem do Tocínio, né? Também houve no Iraque. Existiam construções muito antigas. Não sei se você viu falar de um povo chamado Madan. Um povo muito antigo. Dizem que esse povo existe há mais ou menos ou mais de 5 mil anos. Segundo alguns arqueólogos, já sugeriram ou existe hipótese que eles são descendentes do povo sumério. O Iraque é antiga Babilônia e a origem inicial daquele povo é sumério. O povo sumério, que é muito antigo, né? E existiam construções de uma região específica no Iraque que as casas se chamam Almadif. São casas de junco. Não sei se você já viu falar disso. Já, já, já. Imagine como há mais ou menos 5 mil anos atrás existia uma arquitetura. O que você conhece dessa arquitetura? Bom, essa arquitetura que você fala, eu conhecia como Marcha Arabe, né? Que seria a Red Houses, que seria as casas vermelhas, né? Interessante sistema construtivo, né? Por ser, primeiro, um material que eles realmente colhem nos mesmos rios, né? Então, aqui é um tipo de ronco, como você falou, uma calha, né? Ela é simplesmente trançada, né? Com o efeito dela ser estrutural. Então, eles fazem as estruturas com o mesmo material e fazem o fechamento também com o mesmo material. Só que o legal do material, o interessante do material que eles utilizam, é que ele é muito rico em sílica, o que faz a casa ser impermeável para chuvas, né? E também ele é muito bom termicamente. Então, sejam todos os detalhes, né? E aí 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 Obrigado.